Esse é o Ancapsul e nós vamos falar em mais um capítulo da novela do Elon Musk vs Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes continua batendo na tecla, não falando que vai derrubar o Twitter, parece que já mandou a ordem. Eu acho que agora vai, não vai ter jeito não, ele vai ter que derrubar, ele vai ter uma sinuca de bico, ele não tem alternativa que não seja derrubar o Twitter. Eu duvido, eu duvido. O que eu quero mostrar para vocês... Não, peraí, 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 se o Alexandre de Moraes derrubar o Twitter, o X, o Alexandre de Moraes usa o X, então eu estaria se auto-censurando, cara. Para vocês aqui é o seguinte, por que nós chegamos nesse ponto... Se eu fosse um alavante que o Bernie é ele do X, você gosta de ser censurador, então está censurado. Nós chegamos nesse ponto porque o Alexandre de Moraes começou a cobrar favores da galera, tá? O que estava acontecendo? Com aqueles vazamentos de conversa da Folha de São Paulo, ficou muito feio para o Alexandre de Moraes, a ponto dele estar vendo que ele ia ser jogado para fora para preservar o resto do governo, preservar o resto do STF. O que aconteceu com essa parada toda, essa briga toda do Alexandre de Moraes com o X, é exatamente ele cobrando favores do resto da galera. Não é por outro motivo que o Lula veio ajudar ele, que a Globo veio ajudar ele. Olha a Globo, a Globo já estava criticando o Alexandre de Moraes. Vocês lembram quando teve o negócio do vazamento lá da Folha de São Paulo, das conversas lá dos assessores do Alexandre de Moraes, a Rede Globo estava criticando o Alexandre de Moraes. Agora a Rede Globo não está totalmente do lado do Alexandre de Moraes e não sei o que lá. Ou seja, o que está acontecendo de fato, o que eu pretendo demonstrar nesse vídeo para vocês, é que o Alexandre de Moraes está cobrando favores. Está pegando o pessoal que era aliado dele e está falando, olha só, vocês me colocaram nessa posição, estavam agradecendo. Agora eu entendi, agora eu saquei, agora tudo faz sentido, agora as preces se encaixaram. Porque eu resolvi os problemas todos e coisa e tal. Agora que a minha imagem foi para o saco, eu quero defesa de vocês. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por policial Tonhão, protetor das casadas, soldado Peter Paisanão e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, teve uma interferência aqui na relação da defesa, mas eu quero mostrar para vocês que é uma coisa menor. Muita gente está colocando aí a imagem de que não porque o Ministério da Defesa saiu em defesa da Starlink, disse que era importante, coisa e tal. E está aqui o Paulo Figueiredo mostrando aqui uma... Aqui, olha. Forças Armadas alertam para o risco da perda do acesso à Starlink, não sei o que lá. Decisão judicial questionada, mas não é isso, tá, gente? Olha só, esse ofício aqui é de 6 de junho. Isso daqui foi da outra vez que aconteceu a briga. Lembra que aconteceu da outra vez a briga com o Alexandre de Moraes e com o Elon Musk? Não é a primeira briga dos dois, né? Já aconteceu lá atrás essa briga quando teve o Twitter Files, em que se expôs todos os métodos absurdos que o Alexandre de Moraes estava usando para silenciar contas aqui no Brasil. Já teve essa briga lá atrás, né? Só que aí, nessa briga lá atrás, o pessoal recuou, não sei o que lá, fez acordo. O Elon Musk aceitou censurar as pessoas e deixou para lá e a coisa ficou mais ou menos por isso mesmo, né? Foi a primeira porrada do Elon Musk, né? Só que o que aconteceu, né? Esse tipo de coisa estava... Esperava-se que o Alexandre de Moraes começasse a voltar atrás, né? Beleza, né? Desse aí resolveu para não ficar feio, para ele não perder a credibilidade dele, mas aí imaginava-se que ele iria ficar mais no quadradinho dele e coisa e tal. Só que é impossível isso. Eu avisei para vocês que isso ia voltar a acontecer. O Alexandre de Moraes não vai voltar ao que era antes, né? Depois que você tem o poder nas mãos, é muito difícil abrir mão de poder, né? Então, lá naquela época, teve de fato um requisito. Por quê? Porque naquela época, o Lula falou em cancelar todos os contratos da Starlink no Brasil. E aí, houve um deputado federal, o Coronel Meira, do PL do Pernambuco, que lá atrás, no dia 6 de junho, perguntou para as Forças Armadas a importância da Starlink, exatamente para defender a Starlink naquela época, né? E, de fato, o Lula não teve coragem de proibir a Starlink, mas na época houve meio que um acordo e coisa e tal. Dessa vez, a coisa vai para o pau. O que vai acontecer, eu não sei, né? A Starlink está segura no Brasil? Não sei. Pode ser que o Lula bloqueie a Starlink. Não descarto, não. Não descarto essa possibilidade, não. Aí é assim que criei. Ao cumprimentar cordialmente o senhor, não sei o que lá, sobre o assunto em solicitação do referido parlamentar, informo que segue. O sistema é empregado em operações, ações cívicos, sociais, em adestramentos e outras atividades. O contrato se justifica pela facilidade, flexibilidade e rapidez que o equipamento da Starlink confere ao estabelecimento dos enlaces de comando e controle, né? Ou seja, ele está dizendo aqui por que a Starlink é importante para as Forças de Defesa brasileiras. E é exatamente isso, porque é o que eu falo para vocês. A diferença é essa. Existem outros sistemas de comunicação via satélite. Só que, para você colocar uma antena desses outros sistemas, você tem que ter um técnico especializado, que tem até equipamentos para medir. Não é fácil você apontar a antena exatamente para onde está o satélite, né? Então, é uma coisa complicada. Aí você tem que ter a pessoa especializada, que vai lá, faz o direcionamento e coisa e tal. E, de novo, isso é uma coisa temporária. Pode ser que bata um vento, né? Que tenha alguma coisa, uma tempestade muito grande na sua área. A antena saiu um pouquinho da posição, tem que chamar o cara de novo. Você perde a internet, tem que chamar o cara de novo e lá. A Starlink não tem isso. A Starlink, você bota ela lá. Ela própria... Primeira vez que eu vi esse Starlink, gente, eu falei, o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? O futuro chegou e eu não percebi. A gente está no futuro. É, cara, que coisa é isso? É o Futurama. É incrível. Para quem já não viu, procura aí, né? A gente foi... Chuuu! Abra assim a asa e não sei o quê. E aponta para o céu, para o lugar certo. Fala, meu Deus do céu. O que é isso? O que está acontecendo? Eu procuro o satélite, acho a posição, se posiciona ali, fala com o satélite e pronto. Choveu, ela saiu do lugar, pode ser que perca a conexão? Pode. Depois ela própria se corrige, aponta para o satélite de novo e não tem problema nenhum. Então, assim, a Starlink é muito superior às outras redes de satélite que existem por conta disso. Sem contar os outros fatores, né? Ela tem uma capacidade de internet muito maior, muito mais velocidade de internet, uma latência muito menor. maior latência, para quem não sabe, é o ping, o ping do jogo é a latência. Então, você tem um ping mais baixo, né? Você não tem aquele problema. Quem já falou em telefone via satélite sabe como é que é. Como tem um lag, né? Tem uma demora para você, entre a sua voz, chegar lá no outro lado e a voz da outra pessoa chegar para você. Quem não está acostumado a falar em telefone via satélite sempre tem dificuldade. Porque você acha que a pessoa parou de falar, já quer falar de novo, aí a pessoa começa a casar uma voz em cima da outra, né? Porque tem uma diferença, um atraso muito grande na voz de parte a parte. A Starlink não tem isso. Porque a Starlink o satélite é mais baixo, então a velocidade aqui é mais alta, né? Enfim. Aí ele fala aqui que um eventual cancelamento do contrato com a referida empresa levaria prejuízo para o emprego estratégico de tropas especializadas e pelotões especiais de fronteira e não sei o que lá. Então, de fato, isso daqui é um ofício do ministro da Defesa, defendendo os contratos do Ministério da Defesa com a Starlink, mas não é referente a essa pendenga de agora. É referente a pendenga passada que, em tese, já foi resolvida, né? O Lula já desistiu de proibir a Starlink, até porque a Starlink não é só o exército, não é só muita gente no governo, não são só os índios na Amazônia, é um monte de gente. A Starlink virou o padrão de comunicação do interior do Brasil com a internet, né? Enfim, essa é a situação aqui. E, no final das contas, o que ele fala aqui, ele coloca justamente a decisão judicial questionada, não é bem isso, tá? Então, tomem com cuidado isso daqui. Mas o mais engraçado dessa história foi o Ricardo Capelli querendo defender. O Capelli é um piadista. Eu não sei se ele sabe, não, mas é uma piada o cara, né? Aqui, ó. Tem patriota defendendo bilionário estrangeiro, dizendo que ele é importante para as operações do exército brasileiro. Quem depende do estrangeiro não pode defender a nossa soberania. Olha, isso que repreende conversa é uma idiotice, porque, na verdade, as armas que o exército brasileiro usa são todas ocidentais, são todas americanas. O Brasil precisaria de ajuda dos Estados Unidos de qualquer forma. Quando você tem uma força militar como o Brasil tem, você tem alianças, você tem o lado que você fica. O lado brasileiro é o lado americano, é o lado do oceano, felizmente. Felizmente, é isso, né? Então, ou seja, achar que você depender dos Estados Unidos é perder soberania, você já está errado, né? Aqui, ó. Mas o mais engraçado é essa parte aqui, ó. Ótima oportunidade para construirmos alternativas tecnológicas para as nossas forças armadas. Vamos fazer a Starlink, Braz. Esse pessoal é um piadista, cara. Ele tem ideia do que é Starlink, cara, do grau de tecnologia que é preciso para isso, para construir o satélite, para construir o foguete, para levar o satélite em órbita, para controlar os satélites em órbita. A coisa é tão complicada que até a China está querendo fazer, ainda não conseguiu fazer, está tentando fazer a Starlink dela lá com muita dificuldade, com muito custo, né? E não consegue fazer. E assim, a China, as pessoas pensam, talvez, ah, o produto da China, ela é uma porcaria, coisa de terceiro mundo, gente. A China é o país mais tecnológico, de longe, de longe, de longe. Tem trens bala atravessando a China inteira, você atravessa a China inteira usando o trem bala. Aqui você não vai nem de São Paulo para o Rio de Janeiro, você não vai nem de São Paulo para Campinas, mano. Nem com o trem, nem nada, nada, assim, a gente vive, não é no terceiro no mundo, na era das trevas, velho. E os caras estão na era da espaçonave. E se a China não consegue bater de frente pelo Musk, esses comunistas do Brasil, eles não sabem nem onde fica o México, quanto mais sobre foguete. O cara quer a alternativa brasileira, tem que ser tudo brasileiro. É isso daí, né? Que coisa impressionante. Você é um idiota isso daí, né? É imbecil total. Mas enfim, o ponto central dessa história toda, que eu quero chegar, como eu falei para vocês, é que nessa novela toda, o Alexandre de Moraes está só elevando a temperatura, elevando a temperatura, mas por quê? Porque ele quer o apoio do pessoal aqui no Brasil. Você pode estar achando assim, mas ele está ficando com um papel de ridículo lá fora. É, exatamente. O Alexandre de Moraes já está numa luta pela sobrevivência. Ele sabe que ele já está com a imagem manchada lá fora. Não interessa mais pra ele. O que ele quer é se manter fora da cadeia aqui no Brasil. E daí ele está começando a cobrar favores, né? Aqui, ó. O X já falou que vai bancar. Falou, não, não vou. Não vai ter acordo dessa vez. Ele queria fazer o que aconteceu da outra vez. Da outra vez, né? Ele falou que é o X, que é o Lula, falou que ia cancelar Starlink, não sei o que é lá. Falaram, falaram, falaram. No final das contas, o Elon Musk falou, não, então, beleza. Vamos negociar alguma coisa entre eles ali. E pronto, ficou por isso mesmo, né? Mas vai ser a última vez. O Elon Musk falou, não vamos ficar entrando nessa história, não. Foi pra apaziguar a coisa, né? Só que, vocês sabem, né? O Alexandre de Moraes está desesperado. Ele está desesperado não por esse caso do Elon Musk. Ele está desesperado pelo caso, pelos dois casos. O caso das conversas vazadas na Folha de São Paulo e o caso do aeroporto de Roma. Esses dois casos é que machucam muito o Alexandre de Moraes. Aí, o que ele está fazendo? Ele está pegando esse caso do X, que é um caso que ele ainda consegue reunir apoio interno nessa história do anti-americanismo. Não, que o Elon Musk é um milionário americano, então temos que ficar contra ele, não sei o que lá. Isso aqui é cartada desesperada do Alexandre de Moraes. O X falou que não vai cumprir as ordens ilegais do Moraes e já avisou que vai ser cancelado no Brasil e pronto, não tem problema. Igual o Rumble falou aqui no Brasil também, né? O Moraes continua, ele está aumentando a temperatura. Ele quer que o X faça um acordo com ele. O que ele quer é que o Elon Musk entre em contato e fale, não, vamos chegar no meio termo e vamos fazer um acordo para não ter prejudicado. Eu acho que isso aqui já passou. Eu acho que o X está sacrificando o Brasil para salvar os Estados Unidos e a Europa, como eu falei para vocês. O Brasil é significativo? É significativo, é um país grande. O X ganha dinheiro aqui no Brasil, né? A Starlink ganha dinheiro aqui no Brasil. Mas a verdade é que não é algo tão significativo assim, não é tão grande assim. E o Elon Musk quer fazer isso exatamente para usar o Alexandre de Moraes, que agora está perfeito. O Alexandre de Moraes agora encarna perfeitamente o vilão que quer censurar todo mundo. A gente tem as mensagens da Folha de São Paulo reveladas mostrando que as ordens são totalmente legais, não seguem o devido processo legal. É tudo política por trás do pano, não tem nada de direito ali. E agora ele está brigando com o X. Então, para o Elon Musk está perfeita a situação, deixa bloquear o X no Brasil. Vai perder dinheiro aqui no Brasil? Vai perder dinheiro aqui no Brasil. Mas vai salvar a Europa e os Estados Unidos. Vai mostrar para esse pessoal o ridículo que fica decisões judiciais nesses treinos. Sim, com todo respeito à análise do Uncaps, certo? Coraçãozinho, te amo. Mas pressupor que o Elon Musk é esse justiceiro, esse Batman da sociedade, que só tem boas intenções e ele quer salvar a Europa. Brother, que ele quer vender Tesla, que ele quer vender Cybertruck para brasileiro. E esse povo, os americanos, cansaram, cansaram da América Latina, toda corrupta, toda miserável. Os caras não querem mais, povo desesperado para atravessar a fronteira para os Estados Unidos, para poder comer trabalhando, cara, de faxineiro. Não, os caras simplesmente estão desesperados para vender Cybertruck para o Brasil. E eles cansaram da corrupção, do Odebrecht, de toda essa merda que tem aqui. E pode ter certeza, Alexandre de Moraes não está mais brigando com o gabinete do ódio, né? Que ele cansou de nos esmagar. Agora tu vai ter que aguentar os Estados Unidos, meu querido. Ah, eles te usaram e agora vão te descartar. Essa é a minha opinião. O Melo Manso está fazendo isso para salvar a Europa. Estados Unidos está pouco se danando, meus queridos. Ele quer ir para Marte, né? Ele não está nem ligando para a Terra mais. Mas enfim, né? Bora lá. Tremo, né? E aqui, ó. Parece que o Alexandre de Moraes... Só que o Alexandre de Moraes está numa siluca de bico também. Por quê? Porque se a... Assim, no mundo 4, o Alomance é um cara incrível, que tem boas intenções sim, cara. Mas sabe, ó... A intenção é continuar sendo o mais rico do mundo em primeiro lugar. E não tem nada errado com isso. Ao contrário. Força, Alomance. Tamo junto. Privatiza tudo aí, nossa. Ora, ele não derruba... O X não derruba o Twitter? O que acontece com a credibilidade dele? Foi para o saco. Acabou, né? Ele tem que derrubar o Twitter agora, né? O que vai acontecer nessa história é que ele vai derrubar o Twitter. Todos nós vamos usar VPN e vamos entrar naquela situação que os dois lados cantam vitória, né? O Elon Musk vai dizer que está todo mundo usando. Continua usando o X do mesmo jeito no Brasil, usando VPN. E o Alexandre de Moraes está vendo? Está vendo? Eu tirei o Elon Musk do Brasil. O X não é mais importante no Brasil. E a gente vai continuar vendo todo mundo lá dentro do X, todos os jornalistas, todo mundo vendo as coisas. Porque a verdade é que o X ainda tem um efeito network muito grande. Não existem outras redes sociais que sejam capazes de suprir o que o X fornece hoje, né? O Alexandre de Moraes fez isso para duas coisas. Primeiro, distraiu o pessoal da reportagem da Folha de São Paulo e da questão do aeroporto de Roma lá, das mensagens lá, do tapa na nuca que o filho dele deu no Roberto Mantovani, né? Distraiu. Ninguém está falando disso. Só estão falando do caso do Elon Musk. Olha só como é que ele está conseguindo esse tipo de coisa, né? Mas tudo bem. A gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe que isso daqui é uma questão temporária, né? E ele está cobrando favores também. Cobrou o Lula, né? Você sabe, o Lula sabe que ele só está lá por conta do Alexandre de Moraes. Que se não fosse o Alexandre de Moraes metendo o dedão na balança lá nas eleições, a chance do Lula seria muito pequeno nas eleições de 2022, né? O TSE chegou a proibir dizer que o Lula era aliado do Ortega e do Maduro. Olha que coisa. O Lula, que está o tempo todo elogiando os caras, agora até brigou com o Ortega, até está meio brigado com o Maduro agora, mas elogiou os caras o quanto pôde, né? Ou seja, o TSE proibiu de apontar que o Lula era a mesma coisa que o Maduro, estava apoiando o Maduro. Olha o grau de dedo na balança que teve na eleição de 2022, né? Enfim, o Lula vem em defesa ao Alexandre de Moraes, não tem jeito. Cobrou a Rede Globo, você pode ter certeza, a Rede Globo, você vê aqui, André Sade, não porque a Rede X é uma rede tóxica e não sei o que lá e coisa e tal, nenhuma palavra sobre o fato da ordem judicial do Alexandre de Moraes ser uma ordem ilegal. É uma ordem que não pode ser cumprida porque é ordem ilegal, né? Mas não, eles estão indo para o lado da censura das redes sociais, não porque temos que censurar as redes sociais e coisa e tal, porque é um absurdo e não sei o que lá. O que eles estão fazendo aqui? Mais uma vez, o Alexandre de Moraes cobrando essas lealdades, né? Poxa, eu briguei com vocês pela regulamentação das redes sociais que a Rede Globo quer tanto e agora vocês me abandonam, porque abandonaram o Alexandre de Moraes. Lembra do Jornal Nacional, quando saiu a reportagem da Folha falando das mensagens, né? O pessoal dizendo que é realmente... E vamos ser sinceros, né? Tipo assim, imagina que o X cai. Onde é o Globo News? Vai postar os vídeos dela. Vocês acham que alguém vai entrar naquela porcaria do Globoplay para ver cópios? Olha isso aqui, o corte deles tem 2,1 milhões de views, mano. No X, assim... A esquerda, ela vive do X, então ela vai se derrubar o X e derrubar a esquerda, velho. A gente vai continuar no YouTube, nos nossos canais individuais, porque a gente não somos coletivistas, o X, um grupinho, fica um dando like pro outro, compartilhando. Não, é que a gente grava e fala direto com vocês, mano. E a Globo nunca vai conseguir fazer isso. Exatamente, o Alexandre de Moraes exagerou, tava usando o rito errado, não tinha devido o processo legal e coisa e tal. Olha que coisa, o Alexandre de Moraes foi lá cobrar a Rede Globo. A gente tá junto nessa história, cuidado, né? A Rede Globo, nesse caso, teve que apoiar o Alexandre de Moraes 100%. Chegou o ponto do Boninha, que o Boninha falou, vamos conversar sobre o Brasil, talvez eu possa te ajudar e coisa e tal. Tudo que o Alexandre de Moraes quer é negociar com o Elon Musk. Vamos chegar no meio termo, chegar numa solução aqui que, não, você indica alguém aqui no Brasil, mas eu não faço nada, e a gente finge que tá brigando e coisa e tal, mas não acontece nada e deixa pra lá, só pra não ficar feio pro meu lado. É isso que o Alexandre de Moraes quer nesse momento. Não vai conseguir, não vai conseguir, porque o Elon Musk já falou que vai topar, que comprou essa briga, que vai até o final, né? E aí que você começa a ver o pessoal já começando a ficar pra trás, né? Aqui, o STF deve agir com a régua do Musk, ou seja, eles estão preocupados que o STF tá sendo pautado pelo Elon Musk. E tá, né? A verdade é essa. O Alexandre de Moraes tá tentando esse esquema todo aí pra tentar se mostrar como relevante, mas no final das contas pode estar exatamente mostrando que o STF não consegue censurar redes sociais. E detalhe, eles sabem que no momento que tiver todo mundo usando VPN aqui no Brasil, aí acabou pra tudo. Não tem mais censura do Rumble, não tem mais censura do X, não tem mais censura do Alan dos Santos, não tem mais censura de ninguém no final das contas. Ou seja, essa decisão, esse negócio do Alexandre de Moraes ter que ir agora até o final, o que vai gerar é justamente a perda da capacidade do STF de censurar qualquer coisa aqui no Brasil. É isso que vai acontecer no final das contas, né? Esse pessoal vai gastar o pouco que eles tinham de credibilidade numa coisa totalmente idiota. Era o quê? Seis perfis que eles queriam bloquear, que era gente da... Era Ed Raposo, era o Paulo Figueiredo 3, coisa sem sentido nenhum, que não vai fazer nenhuma diferença. Agora vão criar esse caso todo aqui, né? Mas, de novo, isso daqui é o Alexandre de Moraes em desespero, cobrando ajuda do pessoal. Eles querem, de qualquer forma, apoiar o Alexandre de Moraes aqui. O Moraes corre o risco de desmoralização encruzada contra Musk e X. Por quê? Porque se o X não responder, se o X não negociar e acabar bloqueado no Brasil mesmo, vai se perceber que o STF não tem esse poder todo, as pessoas continuam acessando, né? Aqui, ó. O Moraes tenta repetir com o X o que foi feito com o Pavel Durov lá em 2022 com o Telegram. Vocês lembram? Queria que o Pavel Durov indicasse um representante no Brasil e não sei o que lá. Mas, na última hora, o Pavel Durov aceitou e coisa e tal, né? Só que o Telegram é muito importante, muita gente... Era pequenininho, né? Mas ainda é uma coisa relativamente restrita, tá? O X não. O X é muito usado no Brasil. É muito mais... Pela esquerda, pelo Moraes. Aí, ou seja, agora... Pela Globo. A impressão que dá é justamente essa. O Elon Musk tá fazendo troça do Alexandre de Moraes exatamente porque quer que o Alexandre de Moraes faça isso. De novo, ele quer que isso sirva como lição para os Estados Unidos e para a Europa. É essa a ideia. O Alexandre de Moraes é o vilão perfeito para o Elon Musk. Visualmente, ele já tem pinta de vilão e o Elon Musk deixa claro isso, né? E, além disso, o cara quer viragem. Agora que saíram essas mensagens todas na Folha de São Paulo... Imagina, lá fora não faz tudo isso ainda. Ainda não tem essas mensagens vazando lá fora para o pessoal entender o que está acontecendo aqui. O Elon Musk tá querendo exatamente isso. Tá querendo usar esse caso para desmoralizar a censura lá fora, né? Então, no final das contas, o que vai acontecer é isso. O Elon Musk tá esperando que o Alexandre de Moraes bloqueie o X. O pessoal do STF já tá preocupado com isso daqui porque tá achando que já tá indo longe demais essa história, que pode chegar a gerar problemas e não sei o que lá. E eu acho que sim. Eu acho que o pessoal do STF tá com problemas com isso. Sabe que o STF vai perder poder se chegar a esse negócio, né? É o que eu falo pra vocês, né? O governo tem muita ameaça, sabe ameaçar muito bem. Mas na hora de executar as coisas, não necessariamente consegue. Vamos ver o que vai acontecer com essa história toda. Eu acho que eles vão acabar proibindo o X em algum momento. Mas... Sei não, cara. Seria muito engraçado. Vamos continuar encontrando as mesmas pessoas lá dentro. Eu vou estar lá, eu tenho certeza disso. Agora a discussão precisa ser um like e até a próxima. Tchau, tchau.